Meu nome é Vicky Franco. Meu nome é Samanta Siqueiros. O meu ídolo é o Fittipaldi. Acho que por causa do meu avô. Eu sou fã de uma atriz que se chama Sandra Eteveria. Eu adoro a carreira dela e quero que a minha siga mais ou menos o mesmo caminho. Eu adoro tudo que o meu avô cozinha. Principalmente comida grega. A minha comida favorita é massa, mas às vezes não me cai bem. Meu superpoder? A velocidade. Me teletransportar. Seria muito legal viajar sem pagar passagem. Minha cor favorita? Óbvio que é vermelho. A minha cor favorita é verde. Por causa das árvores e da natureza, isso. O meu sonho? Ser a melhor piloto de Fórmula 1 do mundo. O meu sonho sempre foi me transformar em uma garota Nicky. E aqui estou. Um medo. Quem disse medo? Ai, eu tenho muito medo de baratas. Um segredo? Eu... Corro de carta escondida. Que eu como todos os marshmallows que vêm nos cereais com marshmallows. Meu emoji favorito é o travesso. Meu emoji favorito é o joinha. Eu acho muito positivo. Meu estilo musical é o rock. Ah, eu gosto de vários estilos. Gosto de pop, gosto de rock e até de umas músicas antigas. Minha melhor amiga? Eu tenho várias. A primeira é a Francesca, que é a mais antiga. E tenho duas na costa do leste. A Emily e a Rox. A minha melhor amiga se chama Lorena. Ela mora no México e gostamos de sair para tirar fotos ou tomar um café em algum lugar. Ai, Lorena, te amo muito. Beijos pra você. Nos vemos na estreia de Vick RPM muito em breve. Na Nick. E me acompanhe por trás das câmeras baixando o aplicativo da Nick Play. Ou entrando no mundonick.com. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí